Glória a Deus, aleluia, maravilhas! Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Compartilhando a Bíblia, o meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro aqui na Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Ministério Missão, no estado de Segipe, na cidade de Aracaju E hoje vamos meditar em uma palavra maravilhosa Acerca de uma das parábolas contada por Jesus, que é a parábola dos dois filhos Que estamos também estudando nessa lição de domingo, dia 2, 2 de dezembro É desse quarto trimestre de 2018 Se você gosta da Escola Dominical, aqui nós temos um vídeo que foi publicado essa semana Com a aula completa Mas aqui eu gostaria apenas de fazer um resumo sobre esta parábola Vamos para o texto bíblico Que está registrado no livro de Mateus Capítulo de número 21 Versículos de número 28 ao 32 Que está escrito assim Mas que vos parece Um homem tinha dois filhos E dirigindo-se ao primeiro, disse Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha Ele, porém, respondendo, disse Não quero Mas depois, arrependendo-se, foi E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo E respondendo ele, disse Eu vou, Senhor E não foi Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles O primeiro Disse-lhe Jesus Em verdade vos digo Que os publicanos e as meretrizes Entram adiante de vós no reino de Deus Ou seja, entram antes de vós no reino de Deus Versículo 32 Porque João veio a vós no caminho de justiça E não criste Mas os publicanos e as meretrizes o creram Vós, porém, vendo isso Nem depois vos arrependestes para o crer Nós estamos aqui diante de uma linda parábola E que, para nós entendermos essa parábola Primeiro Nós precisamos ler o que foi escrito Antes dessa parábola Para entendermos com quem Jesus estava falando Para quem ele estava contando essa parábola Segundo Nós temos que, além de ler esta parábola Ler a parábola seguinte Que é a parábola dos lavradores maus Mas para entendermos aqui Quem representa esses dois filhos O primeiro filho É o que o pai chega para ele e diz Filho, vai trabalhar na minha vinha? E ele diz Não quero Mas ele se arrepende e vai Esse filho Esse primeiro filho Que respondeu negativamente Ao pedido do pai Mas depois se arrependeu E obedeceu Este aqui Jesus, ele diz Que são os publicanos E as meretrizes Os pecadores Isso aqui, em outras palavras Se refere aos gentios Também se refere aos judeus Por quê? Porque Mateus, ele era o quê? Ele era judeu Mas ele tinha uma função Que era cobrador de imposto Ele era um publicano O segundo filho Representa a casa de Israel Que, quando o pai Quando Deus Convoca Israel Para ser uma nação Uma propriedade peculiar Um reino sacerdotal O que foi que aconteceu? Israel Israel se prontificou A obedecer A palavra do Senhor Aguardar os seus estatutos E nós vamos Entender Que se refere a Israel Quando nós vamos lá Para o livro de Êxodo Êxodo capítulo 19 Livro de Êxodo capítulo 19 Do versículo 3 Em diante Observe que Israel Se comportou De acordo Com o mesmo Filho O segundo filho Daquele homem Ele concordou Em obedecer ao pai De imediato Êxodo 19 Minha propriedade Peculiar Dentre todos Os povos Porque toda A terra É minha Agora olha só E vós me sereis Reino sacerdotal E povo E povo santo Essas são as palavras Que falarás Aos filhos de Israel E veio Moisés E chamou Os anciãos Dos povos Do povo E expôs Diante deles Todas essas palavras Que o Senhor Lhe tinha ordenado Versículo 8 Então todo o povo Respondeu a uma voz E disse Tudo O que o Senhor Tem falado Faremos E relatou Moisés Ao Senhor As palavras Do Senhor Em outras palavras Israel se comprometeu A obedecer Esta parábola Dos dois filhos Ela fala sobre A obediência E a desobediência Aqueles que ouvem O chamado E se comprometem A atender o chamado Mas são negligentes Não fazem Aquilo que deveria ser feito O que? O trabalho Na vinha Ainda em Êxodo 24 Versículo 7 Israel torna Mais uma vez A se comprometer A guardar Todos os mandamentos E estatutos Do Senhor E tomou o livro Do conceito E o leu Aos ouvidos Do povo E eles disseram Tudo O que o Senhor Tem falado Faremos E obedeceremos Então Israel Fez Igual Aquele filho Segundo filho Ele se comprometeu A obedecer A ordem Do pai Mas Não Cumpriu E o que necessariamente Deus estava Requerendo De Israel Apenas Obediência Aos seus Mandamentos Que eles Praticassem o amor A justiça E a misericórdia No livro De Isaías No capítulo De número 5 Nós vamos entender Que A vinha Se refere A própria Casa de Israel Olha só Isaías Capítulo 5 Do 1 Em diante Agora Cantarei ao meu amado O cântico do meu querido A respeito da sua vinha O meu amado Tem uma vinha Em um outeiro fértil E a cercou E a limpou Das pedras E a plantou De excelentes vides E edificou No meio dela Uma torre E também construiu Nela Um lagar E esperava Que desse Uvas boas Mas deu Uvas bravas Olha só Que coisa Impressionante Eu não li Eu apenas citei A parábola Seguinte A esta Dos dois filhos Que é a parábola Dos Lavradores Maus Você Prestou atenção Que o que está Registrado Aqui no livro De Isaías Capítulo 5 Versículo 2 É a mesma coisa Que está registrada Na parábola Dos Lavradores Maus Eu vou ler mais uma vez Para você entender E em seguida Iremos ler O que está escrito Lá em Mateus Na parábola Dos Lavradores Maus E a cercou E a limpou Das pedras E a plantou De excelentes vides E edificou No meio dela Uma torre No meio da vinha Foi edificada Uma torre E também Construiu nela Um lagar Presta atenção Construiu nela Uma torre E um lagar E esperava E esperava Que desse Uvas Boas Mas Deu Uvas Bravas Olha só O versículo 5 Agora Agora pois Vos farei saber O que eu hei de fazer A minha vinha Tirarei a sua sebe Para que sirva de passo Derribarei a sua parede Para que seja pisada E a tornarei em deserto Não será podada Nem cavada Mas crescerão nelas Sarsas E espinheiro E as nuvens darei Ordem que não derrame Chuva sobre ela Versículo 7 Porque a vinha do Senhor Dos exércitos É a casa De Israel E os homens de Judá São a planta Das suas delícias E esperou Que exercesse juízo E eis que opressão Justiça E eis que clamou Então juízo E justiça Era o que Deus Estava esperando Que aquela vinha Ela desse O fruto da vinha Seria juízo Justiça Mas Aquela vinha Não produziu isso Agora vamos para O texto De Mateus Capítulo 21 Versículo 33 Em diante Houve ainda outra parábola Houve um homem Pai de família Que plantou uma vinha E circundou-a De um valado E construiu nela Um lagar Ou seja Cercou ela E também construiu nela Construiu nela Um lagar E edificou uma torre E arrendou A uns lavradores E ausentou-se Para longe E chegando o tempo Dos frutos Enviou os seus servos Aos lavradores Para receber os seus frutos E os lavradores Apoderando-se dos servos Feriram um Mataram o outro E apedrejar o outro Depois enviou outros servos Em maior número Do que os primeiros E eles fizeram Lhe fizeram o mesmo E por último Enviou-lhe Seu filho Dizendo Terão respeito Ao meu filho Que no caso Os primeiros Que foram enviados São os profetas Para mostrar O erro Da casa de Israel Para cobrar deles O fruto Que era Juízo Justiça Amor Misericórdia E o que foi Que eles fizeram Mataram Cada um dos profetas Que foram enviados Pelo próprio Deus Então Deus agora Envia o seu filho E diz Ao meu filho Eles irão respeitar Mas o que foi Que aqueles lavradores Fizeram Olha só Mas os lavradores Vendo o filho Disseram entre si Este é o herdeiro Vinde matemolo E apoderemos-nos Da sua herança E lançando mão dele O arrastaram Para fora da vinha E o mataram Quando pois Vinha o senhor da vinha Que fará Aqueles lavradores Maus Isso aqui Dá resposta A parábola Que foi contada Anteriormente Por que? Porque Está se tratando Aqui Dos filhos de Israel De uma casa rebelde Que não foi Capaz De exercer A função Que Deus tinha Entregado Nas mãos Deles Cuidado a vinha A vinha Também representa O que? O reino O reino de Deus E o que foi Que aconteceu? Vieram os profetas Pregaram E eles Não deram crédito Deus enviou Jesus E o que eles fizeram? Mataram Por que? Por causa da religiosidade Por causa dos privilégios Por causa das saudações Nas praças Por causa dos primeiros assentos Nas sinagogas Eles não queriam perder Todos esses privilégios Que representa A vinha A herança Ele achava que Jesus Com a sua nova doutrina Iria Arruinar Com aquela religião Ele iria perder Toda a credibilidade Os lucros E os prestígios Que eles tinham conquistado Só que eles se esqueceram Que a vinha Não era deles A vinha Era apenas Para eles Tomarem conta A vinha Existia Um dono Um proprietário Esse proprietário Tinha um filho E ele Não respeitou Nem ao proprietário Nem respeitou Ao filho Nem respeitou Aos servos Os profetas Que foram enviados E por que Jesus Contou esta parábola Porque olha só O que aconteceu Antes de Jesus Contar esta parábola E chegando Ao templo Versículo 23 Do capítulo 21 De Mateus E chegando ao templo Acercaram-se dele Estando já Ensinando Os príncipes Dos sacerdotes E os anciãos Do povo Dizendo Com que autoridade Fazia isto E quem te deu Tal autoridade E Jesus respondendo Disse-lhe Eu também Vos perguntarei Uma coisa Se mais disserdes Também Eu vos direi Com que autoridade Faço isso O batismo de João Era do céu Ou dos homens E pensavam Entre si Dizendo Se dissermos Do céu Ele nos dirá Então por que não Cris E se dissermos Dos homens Tememos o povo Porque todos Consideram João Como profeta E respondendo A Jesus Disseram Não Sabemos E disse-lhe Nem eu vos digo Com que autoridade Faço isso E aí Jesus Inicia a parábola Dos dois filhos Para mostrar Para aquele povo Para aquela liderança Doutores da lei Principais dos sacerdotes Anciãos Conhecedores Conhecedores Da Torá Que aparentemente Demonstravam Uma falsa Justiça Uma falsa Piedade Demonstravam Ser conhecedores Da lei Mas eles foram Reprovados Pelo fato De não serem Praticando E quando eles Dizem aqui Que não sabia De onde Via A autoridade Do batismo De João Se vinha do céu Ou se vinha Dos homens Eles trouxeram Juízo Sobre si Mesmo O que Jesus Fez aqui Foi A mesma coisa Que Natan O profeta Natan Fez com Davi Contou aquela Parábola Daquele homem Humilde Que tinha apenas Uma cordeirinha E o homem rico Que tinha Muitas cordeiras E vindo alguém De viagem Aquele homem rico Deixou de matar Um dos seus cordeiros E matou A única cordeirinha Que aquele homem Pobre tinha E quando Natan Conta Esta parábola Ao rei Davi Ele disse Este homem É digno De morte E o profeta Diz Este homem É você Davi Ele trouxe Juízo Condenação Sobre si mesmo Com as suas próprias Palavras Da mesma forma Que esses homens Doutores da lei Príncipe dos sacerdotes Anciãos Trouxeram Condenação Juízo Sobre si Quando eles disseram Que não sabia De onde Vinha A autoridade Do batismo De João E o que foi Que Jesus disse Porque João Veio a vós No caminho Da justiça E não cresce Mas Os publicanos E as meretrizes O creram Vós porém Vendo isso Nem depois Vós arrependestes Para crer O primeiro filho A princípio Ele rejeitou O pedido Do pai Ou seja Os gentios Os publicanos As meretrizes E até Alguns judeus A princípio Eles rejeitaram Como? A lei Moral A lei Natural Que todo ser humano Mesmo sem conhecer As escrituras Tem essa lei Dentro do seu coração Todo ser humano Sabe que é errado Matar Todo ser humano Sabe que é errado Roubar Todo ser humano Sabe que é errado Adulterar Todo ser humano Conhece Essas leis Mesmo que não Conheça as escrituras Porque essa lei É uma lei moral Que já veio O próprio Deus Colocou dentro De cada um ser humano É por isso Que o homem A mulher Ele existe Dentro de si Um vazio E ele busca Preencher esse vazio Por que? Porque dentro deles Existe uma necessidade Então a princípio Mesmo conhecendo Todas essas leis Que estavam dentro Do seu próprio coração Os gentios Os publicanos As meretrizes Eles rejeitaram Mas depois Quando eles ouviram Através da boca de Jesus Eles se arrependeram E creram na mensagem Do evangelho E o que foi que aconteceu Com o segundo filho Que disse Que estava disposto A obedecer Ao seu pai Como lá Em Êxodo 19 do 3 em diante Em Êxodo 24 Versículo 7 Eles se comprometeram A obedecer Em outras passagens Mas Vieram os profetas Para apontar O erro deles Para que eles Voltassem Para o centro Da vontade de Deus E por orgulho Por arrogância Que foi que eles fizeram Mataram Cada um dos profetas Que Deus enviou Para cobrar O fruto Da vinha Que era O amor A justiça A misericórdia Deus envia agora O seu filho E eles matam também Ou seja Eles Com a sua boca Confessavam Ao Senhor Mas o seu coração Estava Distante De Deus Como está escrito Lá em Isaías Isaías 29 Versículo 13 Porque o Senhor disse Pois que este povo Se aproxima de mim E com a boca E com os lábios Me honra Mas o seu coração Se afasta Para longe de mim E o seu temor Para comigo Consiste Só em mandamentos De homens Em que foi Instruído Ainda no livro Do profeta Ezequiel No capítulo 33 O versículo 31 E eles Vêm a ti Como o povo Costuma vir E se assentam Diante de ti Como o meu povo E ouvem as tuas palavras Mas não as põem Por obras Ou seja Não põem em prática Pois lisonjeiam Com a sua boca Mas o seu coração Segue a sua avareza Então isso aqui Deixa muito bem claro É uma explicação Sobre a parábola A parábola Dos dois filhos O primeiro filho Representa Publicanos Pecadores Meretrizes Os gentios Que a princípio Rejeitaram Mas depois Que ouviram A mensagem Do evangelho Eles Se arrependeram E Seguiram A Cristo O segundo filho Israel Que se comprometeu A obedecer Mas Fez pouco caso Depois Não obedeceu Não quis obedecer Ao pedido do pai Então que você Medite nessas palavras Que você guarde Essas palavras E o que eu aprendo Aqui com isso Que é melhor Obedecer A Deus Do que Oferecer Sacrifícios De tolo Outros conselhos Nunca tome Uma decisão Baseada na emoção Porque quando a emoção Passa A responsabilidade Permanece Então Israel se comprometeu Mas Não assumiu A responsabilidade O arrependimento Produz a justificação E alegra O coração do pai Eu tenho certeza Absoluta Que aquele pai Ficou Muito alegre Depois que ele Viu Que o seu filho Que tinha dito Que não ia Ele foi Trabalhar Na sua vinha Nunca tente Enganar ao pai Honrando apenas Com os lábios Com os lábios Com as palavras Porque o pai Conhece o desejo Do seu coração Então não adianta Tentar enganar A Deus Não adianta Você Honrar a Deus Somente com as palavras Com os seus lábios Se o seu coração E as suas ações Estão distanciadas Do Senhor É isso que eu aprendo Com esta parábola O caminho Da obediência Aqueles que se arrependem E que fazem A obra do Senhor Que obedecem A sua palavra Alegram O coração Do pai Eu espero que você Tenha gostado Dessa palavra E se você não é inscrito Aqui no canal Se inscreve aqui no canal Deixe o seu joinha Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais E grupos de WhatsApp Que você participa Deus abençoe E até o próximo vídeo Em nome de Jesus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo